Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a Imobiliária Família Feliz Imóveis está aqui no Caissara com uma oportunidade, hein? Vem comigo! Olá pessoal, olha que sala, gente! Olha só isso! Não, fala sério, né? Faz tempo que a gente não mostra um apartamento com uma sala desse tamanho, ó! Um apartamento com dois dormitórios, sendo uma suíte, 88 metros quadrados. Gente, localização, vocês vão ficar de queixo caído, Centrino Caissara. Aqui nós estamos perto da feirinha, poucos minutos, menos de três minutos da feirinha, próximo aqui do Centrino Caissara, padaria, tudo próximo, hein? Vem terminar de conhecer o apartamento e o preço eu vou falar logo agora, hein? Oportunidade, R$ 265.000 e no à vista R$ 255.000, ó! Vem conhecer o restante desse apartamento, você vai querer ficar com ele hoje mesmo. Olha, olha essa cozinha. Gente, isso aqui é cozinha maior do que a cozinha de muitas casas. Tem casa que não tem uma cozinha dessa. Olha só! Janela aqui, a ventilação, olha só! Olha isso, gente! Piso novinho, lavanderia aqui, ó! Lavanderia muito boa, ó! Bem arejada, aquele tanque de louça, tanque de louça, né? Tá bom, pessoal? Então, assim, aí, ó! Localização excepcional! Ó, estão vendo aqui a cozinha desse outro ângulo, tá? Aqui nós estamos indo para a parte íntima, mas de antemão aqui eu vou mostrar para vocês o banheiro social. Banheiro social bem espaçoso, hein? Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a suíte. Vem comigo! Ó, aqui nós... Olha só! Aqui dá para você criar outro ambiente, né? Dá para você criar um ambiente aqui, tá? Planejar. Aqui é o banheiro da suíte. Tá bom, pessoal? Ventilação aí, natural, ó! Tá? O imóvel torna-se muito arejado, porque tem janela, né? Para tudo quanto é canto. Ó! Aqui é o dormitório. Vou pedir para ela mostrar do outro ângulo aí. Mostra aí, filha! E aqui, pessoal, é a sacada do dormitório, tá bom? Aqui nós estamos aqui na sacada do dormitório. Praia está aqui pertinho, tá bom? Nós estamos aqui a 300 e pouquinho metros do mar. Ó! Isso aqui você tem sacada. Então, quer dizer que o apartamento é de frente, tá? Então, apartamento de frente. Então, aqui, como vocês viram, a suíte. Tá? Agora vamos conhecer o outro dormitório. Vem comigo. Ó! Aqui nós temos o segundo dormitório. Que também tem sacada. Tá bom, gente? Então, ele tem essa sacada aqui, ó. Tá? Também tem sacada. Tá bom? Também temos essa sacada aqui. Tá? Pessoal, e aí? O que vocês acharam do apartamento? Mega espaçoso. Com esse precinho, né? Especial. Olha só. Centrinho do Caissara. Como eu falei pra vocês, a localização aqui é top. Tá? Então, você vai estar num apartamento. Né? Quem gosta, né? Procura segurança de apartamento com espaço de uma casa. Fala sério, gente. Olha que cozinha. Que cozinha mega espaçosa. A sala também aqui não fica pra trás, hein? Olha só, gente. Que sala magnífica. Como eu falei pra vocês, o preço logo no início, hein? Ó, 265, aceita financiamento bancário. Pra você que for fechar numa vista, 255. Dois dormitórios, vaga de garagem, tá? No centrinho do Caissara. Aí você vai falar assim, ai Patrícia, esse apartamento tá muito barato. Tem alguma coisa de errado. Não é alguma coisa de errado, gente. É que assim, o prédio não tem elevador. Pra quem fala, Patrícia, eu não gosto de subir escada. Aí, né gente? Só tem esse detalhe, tá? Não tem elevador. É a escada. Pessoal, mas não faça como eu. Pros atletas aí de plantão, o pessoal veja o lado positivo. Você vai pegar essa escada aqui, vai subir, vai se exercitar. Vai fazer bem pro coração. Vai ficar uma pessoa ativa, não é verdade? Tem médico que fala. Ao invés de subir o elevador, pega a escada e sobe. Já faz o seu exercício do dia, hein? Veja por esse lado. Você que não tem nenhuma dificuldade física, sobe a escada, gente. Vem pra cá, faz. Você que pode, sobe mesmo, né? Faz bem, tá bom? Então é isso. Dois dormitórios, sendo uma suíte, 88 metros quadrados. Vaga de garagem no coração do Caissara, ó. Show, né? Então, maiores informações estarão aqui embaixo. E agenda já a tua visita, hein? Te aguardo lá na família feliz. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.